A zona do rebaixamento meus amigos, Esporte, Curitiba, Goiás e Botafogo com Bahia o primeiro além da zona do rebaixamento Esporte e Bahia se enfrentam já já no Recife É isso meus amigos, amanhã você sabe a cobertura completa no Globo Esporte E logo mais no Fantástico, os gols, a corrida dos cavalinhos que estarão enlouquecidos Vem aí o Domingão, nós continuamos no GE.Globo com a repercussão do jogo e da rodada Futebol na Globo, aqui a emoção Futebol na Globo, oferecimento Mio Relax Uma dor muscular pode interromper seus movimentos Mio Relax Três ativos contra dor, dor muscular, descubra Mio Relax Vivo Vibra, destrave sua internet Jogue e assista sem travar e com outra velocidade Ebrama Duplo Malte, o sabor do Malte Munique e a refrescância do Malte Filsner Uma combinação saborosa e cremosa, muito cremosa Mio Relaxa Mio Relaxa Mio Relaxa Mio Relaxa Mio Relaxa